Obrigado, presidente. Vou usar os últimos cinco minutos aqui para a gente fazer alguns esclarecimentos. Como a gente falou, na semana passada nós fomos até a Secretaria de Educação, pegamos um relatório bem completo e eu quero fazer aqui jus ao trabalho que a doutora Maria do Carmo Cubaias tem feito. E todas as vezes que vamos até a Secretaria somos bem atendidos, não há sonegação de informações e nós, então, temos o compromisso de passar aquilo que é de direito. Verdade que esse governo herdou somente, que pudemos apurar, 15 escolas que estão sem condições de uso. Quero utilizar aqui esse tempo para dizer que as que estão em fase de andamento, o projeto de andamento para a recuperação dessas escolas, estão sendo feitas com tratações de empresas para reforma e ampliação. Vou tentar ser bem rápido aqui. Azimei, Aida Tibiri Saborro, Aparecida Pereira Pesato, Ivan Engler de Almeida, José Romão, Madre Teresa de Calcutá, Maria Chaparro Costa, Maria Helena Pissolato Amantini, Maria Rosa da Conceição Lima, Vera Lúcia Curi Savi. Essas nove EMEIs, elas estão em fase de contratação de empresas para reforma e ampliação. Essas outras seis já estão em fase de execução das obras. Dirce Boemer Guedes de Azevedo, Edna Camila Fine, Fortunato Rocha Lima, Santa Maria, Valdomiro Fantini e Tangaras Ferradura Mirim. Esses documentos estão à disposição para aqueles que quiserem ver, tirarem as suas informações, suas dúvidas, porque tenho todo o detalhamento daquilo que vai ser feito e daquilo que está sendo feito nessas escolas para que as nossas crianças retornem o quanto antes às aulas, para que nós possamos entender o processo. Quando se fala de creche clandestina, se você for procurar na Secretaria da Educação, você não vai encontrar, porque se ela é clandestina, a Secretaria de Educação não tem como levantar. Certo, vereador Guilherme? Então, se é clandestina, a Secretaria de Educação não tem documentação. Então, essas que temos, elas estão, essas 15 escolas que nós citamos aqui, estão em recuperação, em fase de construção e nós precisamos dar um voto de confiança à secretária de Cultura, perdão, de Educação, porque com certeza ela deve ter dado alguns problemas, vereador Júnior. E eu queria falar também um pouco da taxa do lixo. Eu sei que isso vai ser discutido amplamente aqui na nossa casa, mas uma coisa é que nós temos que já nos posicionar é que não poderá ser cobrada por metro quadrado. Confere, presidente, porque metro quadrado seria difícil, não é, vereador Júnior? Metro quadrado tem pessoas, duas pessoas que moram numa casa de 300 metros quadrados não vão produzir o que uma república de 50 metros quadrados produz. Então, essa talvez não seja o melhor caminho, esse não seja o melhor caminho para a gente estipular o preço do lixo que vai ser provavelmente adequado de alguma forma. Quero falar também sobre a vinda do meu amigo Levi Momesso, que o pastor, que o vereador Marcos Souza, quase pastor, né? Quase pastor. O vereador Marcos Souza falou, Levi é um amigo de longa data, competente no que faz, a prefeitura acertou em trazê-lo porque ele conhece, sabe trabalhar, tem entrada política para poder fazer o trabalho, assim como o Jorge Luiz Nastear. Então, quero aqui dar as boas-vindas ao meu amigo Levi Momesso. E também esses últimos segundos aqui que me restam para falar dos trabalhos da FAMES, perdão, da FERSB. A CEI da FERSB tem dado muito trabalho para todos nós. E nós queremos esse trabalho porque assim fomos eleitos para poder prestar esses esclarecimentos. Muita coisa precisa ser discutida, apurada, revista. E eu tenho certeza que os membros da comissão farão um relatório isento, um relatório consciente, porque não se trata simplesmente de perseguições. Nós precisamos ter base daquilo que estamos falando e trazer uma informação que seja coerente, competente e principalmente precisa daquilo que nós estamos fazendo nos trabalhos da CEI da FERSB. Eu falei FAMESP aqui porque, segundo alguns deputados que a gente viu na última visita, disse que a FAMESP também poderia ser alvo de uma CEI tranquilamente. Mas nós estamos trabalhando aqui em Bauru. Deus abençoe a todos. Bauru merece o melhor. Fiquem com Deus.